Trabalhador Timor-Oantol no Resignen se arranca o serviço de Austrália e o tempo basic. Secretário Estado de Formação Profissional no Emprego, Cefope, a muito co-empregador Austrália foi na orientação para o candidato trabalhador Hirakne, e o salão Timor Plaza de quinta-feira. Diretor Nacional Emprego no Exterior, Filomeno Soares, agradece para o Governo Austrália, no Empregador Fon Austrália, também foi uma oportunidade para o Timor-Oantol no Serviço e a Indústria Rua para a área agro-care na hospitalidade. Também o Executivo de Nafatim Husuba, candidato trabalhador Timor-Oantol, a disciplina não cumpre regras durante o serviço. O Serviço de Nafatim Husuba, candidato, a Lei de Pescuza Rua para a área agro-care, a lei de Pescuza Rua para a área agro-care e mindsátora, a lei de Pescuza e a Lei de Pescuza, por favor da área agro-care, com a lei de Pescuza e o trabalho de Pescuza, a lei de Pescuza com o serviço. O candidato trabalhador, Fernanda Gonçalves, garante, se capacita jovens Timuruan Siraceluk, bem queira fila Maitimor. O candidato, Fernanda Gonçalves, garante, se capacita jovens Timuruan Siraceluk, não é mesmo, Mariano Caetano Alves sente contente. Também apreende o critério que oferece o governo Austrália. Não declara sem investimento em Timor-Leste. Banquira termina contrato em Austrália. O candidato trabalhador Timuruan, em Rua Nulu, Ressengualu, se serviço e a área EG Care, não é em Rua Nulu, Ressengualu, não é em Rua Nulu, SELUC e a área Hospitalidade. Do eterno contrato para serviço e a área Rua, com duração Rússi, Tinanghida, Tô-O, Tinanghá. Aliança Nudes, Lídia Martins, RTTL. Se inscreva no canal RTTL e ative o notificação. Se inscreva no canal RTTL e ative o notificação. E ative o comentário para a mídia social Siraceluk.